Bom dia a todas e todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso programa de reuniões de atualização em temas relevantes na prática da clínica médica. E hoje nós temos um prazer, uma honra imensa em receber a professora doutora Margarete Maria Prete Dalcomo, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, membro da Academia Nacional de Medicina, criadora e coordenadora do Ambulatório do Centro de Referência, professor Hélio Fraga, da Fiocruz, membro do Comitê Assessor em Tuberculose, do Ministério da Saúde, membro do Steering Committee do Resist-TBI da Boston Medical School, membro do Comitê Regional do Banco Mundial para Projetos na África Subsaariana em Tuberculose. Então, desde já, professora, agradecemos muitíssimo o seu aceite e nos premiar com a sua apresentação. Teremos, após a apresentação da professora Margarete, uma discussão em colaboração com o doutor André Nathan Costa, médico coordenador do Grupo de Infecções Pulmonares da Divisão de Pneumologia do HC FIMUSP, e com o doutor Max Igor Banks Ferreira Lopes, médico assistente da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do HC FIMUSP, aos quais eu já dirijo o meu agradecimento profundo pelo aceite da participação neste evento tão importante para nós. Professora Margarete, aqui está para a senhora. Bom dia, muito obrigada, professora Yolanda, pelo convite, professora minha querida confrade, professora Heloísa Bonfá, muito obrigada pela presença de todos, meus confrades, meu mais novo confrade, professor Tarcísio, professor Samir, que veio me dar um abraço nesta manhã, é um prazer estar aqui na USP, como carioca, quando eu falo USP, vocês já sabem que eu não sou paulista, mas, enfim, eu fui da escola paulista, então, assim, e a São Paulo, eu sou a carioca, como dizem os professores da paulista, a carioca mais paulista, porque eu chegava na hora, era branquinha, não pegava sol nenhum, e nunca tinha uma tragédia para contar, então, assim, fiquei conhecida como uma carioca paulista. E eu gosto muito de São Paulo, como eu sou um bicho urbano, São Paulo me encanta, tanto quanto o Rio de Janeiro e outras cidades. E esse assunto que nós vamos tratar hoje um pouco é porque nós estamos num momento muito especial no Brasil, de que nós tivemos um impacto muito grande da pandemia da COVID-19 sobre doenças transmissíveis, e a tuberculose talvez tenha sido a mais atingida de todas. E a tuberculose, ao contrário de uma certa retórica que muitos usam, ela deixou de ser uma doença de corte, eu diria, social e econômico, embora ela seja um grande marcador usado pelo Banco Mundial para determinar o status socioeconômico de todos os países, a incidência e a prevalência de tuberculose são utilizados como marcadores sociais, eu não tenho nenhum conflito com essa apresentação, e eu começo fazendo alguns comentários sobre algo que nos preocupa muito. Nós evoluímos, nós passamos muito tempo, como eu vou comentar, numa situação muito monótona em relação à perspectiva de como tratar a tuberculose, como reduzir, e hoje o Banco, a Organização Mundial da Saúde e o governo brasileiro, o Estado brasileiro é signatário desse mesmo compromisso de eliminar a tuberculose até o ano de 1935. E aqui temos o meu querido amigo de muito tempo, Expedito Luna, como um grande epidemiologista, e eu diria que eu vejo isso muito ceticamente, sabe, Expedito? Eu não vejo possibilidade quando nós tivemos um impacto enorme. Então, esse é o contexto brasileiro antes da pandemia em relação à tuberculose, ou seja, nós temos uma expectativa de vida que mudou radicalmente, como todos sabem, em 40 anos, o Brasil ainda faz parte dos países chamados de alta carga pelos seus números, é uma doença eminentemente urbana, não é uma doença do homem do campo, ao contrário de países como a Índia, como a China. Nós tínhamos uma incidência de 32 a 33 por 100 mil, e o impacto da pandemia foi tão devastador que passamos para 39 por 100 mil. Então, temos o primeiro paradoxo que é preciso entender. Avançamos na terapêutica, avançamos no tratamento da infecção latente, porém tivemos esse impacto enorme no cenário, o que nos dá um desafio novo nesse momento. Temos 3% de incidência em pacientes não imunodeprimidos com HIV, ou seja, isso basicamente se deve, e eu vou comentar isso, aos pacientes usuários de imuno biológico, cujo número é enorme hoje no Brasil, são milhares de pessoas usando, sendo que as primeiras escolhas são sempre os inibidores de TNF-alfa, e nós vamos comentar sobre isso. A incidência também no Brasil é curiosa, tem várias curiosidades em relação à tuberculose, que é a questão etária. Nós envelhecemos, a população brasileira envelheceu rapidamente, então hoje nós temos um padrão de 11% dos casos em pessoas acima de 60 anos. Isso se trata basicamente de um processo que nós chamamos de reativação endógena, ou seja, nós fomos contaminados, ou tivemos contato com a doença muito jovens, e por força da imunossenescência, por várias questões, a doença aparece. Uma taxa de co-infecção de 19 a 22, e temos uma situação que é boa, ao contrário de outros países, o Brasil não tem conflito. Nossas normas, seja para prevenção, para tratamento, para diagnóstico, são aprovadas em conjunto pelas academias, pelas universidades e pelo Ministério da Saúde. Isso é uma situação muito favorável, porque todos os nossos guidelines publicados são feitos e elaborados conjuntamente. E todo o tratamento é gratuito, a despeito do alto custo dos retratamentos, como nós vamos também comentar, e o impacto da pandemia, como eu disse. E o cenário pós-pandemia, o que aconteceu? O Brasil continua entre os 30 maiores países de casos de TB e também de co-infecção TB-HIV. A tuberculose é a doença mais frequente relacionada em pessoas que vivem com HIV e AIDS e é também a responsável pela maior mortalidade nesse grupo. Os países dos BRICS, dos quais o Brasil faz parte, nós somos responsáveis por aproximadamente 38% dos casos. Se nós somarmos aí China e Índia, China com 2,5 milhões de casos por ano, Índia com 2 milhões de casos de tuberculose, e numa situação que nos preocupa enormemente, por conta exatamente do que é o objeto dessa apresentação dos novos tratamentos. Então, hoje, nós temos medicamentos novos, depois de 40 anos sem nada acontecer, e o Brasil sozinho comporta um terço dos casos de todas as Américas aqui na nossa região. Em relação, portanto, à situação epidemiológica, nós tínhamos uma média de 77, 78 mil casos, em 2026, 2023, fechamos o ano com quase 85 mil casos, isso revelando o impacto da pandemia, um aumento de incidência de 32 para 39, e uma taxa de detecção bastante razoável, porém longe ainda do que é recomendado e do que é desejável. Então, isso é um conceito, é uma informação que é importante para que todos saibam, vocês que trabalham no hospital, talvez o lugar que mais atenda o número enorme de pessoas, e São Paulo tem uma organização do tratamento e da detecção de tuberculose bastante melhor organizada, o estado de São Paulo, conheço bem, eu acompanhei bem a implantação das referências secundárias aqui de São Paulo, vim muitas vezes aqui na ocasião, e isso funciona bastante razoavelmente. A mortalidade também sofreu um aumento, e é inadmissível que no Brasil que tenha tudo isso que eu acabei de dizer, tratamento gratuito, de alto custo, profilaxia, detecção, etc., que nós ainda tenhamos quase 6 mil brasileiros que morrem por ano de uma doença benigna, tratável e virtualmente curável, na maior parte das vezes. Então, também houve um aumento da mortalidade, hoje a mortalidade está em 2,5 por 100 mil habitantes, isso que é uma mortalidade bastante alta em se tratando da tuberculose. Nós nos preocupamos com esse assunto, publicamos algumas coisas, esse é o primeiro trabalho que saiu publicado no início de 2021, do qual nós participamos, revelando o impacto, fazendo uma revisão naquilo que já seria o impacto previsto da COVID-19, e esses outros indicadores que estão aqui abaixo mostram, na verdade, que houve impacto em todas as situações relativas, inclusive na vacinação BCG, que é uma arma tão importante em países de alta prevalência como o nosso. Em relação à droga resistência, aqui também queria fazer um comentário, o Brasil tem uma situação, para aqueles que não saibam, especial em relação à droga resistência, porque nós, desde 1980, quando admitimos e iniciamos o nosso tratamento de curta duração no Brasil, e o Brasil foi pioneiro nesse sentido, quando tiramos as pessoas de sanatórios, que ficavam dois anos em tratamento, e passamos a tratar oralmente com esquema de tratamento de seis meses, nós, evidentemente, de maneira inteligente, sempre formulamos os dois medicamentos, carro-chefe, rifampicina e isoniazida, em dose fixa combinada. E isso, de certa maneira, fez uma prevenção contra a emergência de resistência. Por quê? Porque, como todas as doenças infecciosas, a tuberculose, nós sabemos que nela, o maior indicador clínico de desenvolvimento de resistência é o contato prévio com o fármaco. E se um não toma um, também não toma outro. E a rifampicina continua sendo, ela e a isoniazida, a dupla de maior efeito bactericida até hoje conhecido, mesmo comparando com os medicamentos novos, dos quais se compõem os regimes que nós acabamos de adotar, inclusive no Brasil. E é a primeira vez que nós estamos aqui apresentando a adoção brasileira, que nós vamos começar a usar agora, ainda antes do final desse ano. Então, o Brasil não tem uma situação de droga resistência, mas essa é algo que nos preocupa, porque, primeiro, é o grande temor do mundo todo, e no Brasil nós tivemos aumento, sim, infelizmente, também da resistência primária a alguns medicamentos. E esse é o problema que eu diria para vocês, que hoje é o grande desafio em relação à tuberculose, que são as chamadas doenças inflamatórias mediadas imunologicamente. Então, hoje, há uma adoção, digamos, de medicamentos imunobiológicos para essas doenças todas relacionadas a essas especialidades, tanto na dermatologia, na gastroenterologia e na reumatologia. E já desde alguns anos, nós criamos um grupo multidisciplinar, e isso deve sair publicado agora, está muito perto, com a reumatologia, gastro, dermatologia, e a oncologia participou também, embora os medicamentos oncológicos e biológicos não sejam medicamentos que sejam causadores, a não ser pela imunodepressão, de tuberculose, especificamente por eles. E criamos uma situação coletiva de recomendação de prevenção da tuberculose, que se transformou em algo mais importante, mais estratégico do que nunca, porque justamente a incidência nesses grupos aumentou muito, e a complexidade desses casos é muito maior. Posso dizer aos senhores, porque eu acompanho esses casos com muita frequência, e a maioria deles são casos extrapulmonares e de muito difícil manejo clínico. Então, o que nós recomendamos é que em todo paciente brasileiro, o candidato ao uso de biológico, seja feito screening para infecção latente por tuberculose, ou seja, PPD, IGRA, radiografia de tórax. Em havendo dúvida, pró-reo, como se diz, trate e faça profilaxia para tuberculose, porque ela é tão efetiva e tão boa, isso não é o objeto dessa apresentação, mas, enfim, e nós sabemos, já está demonstrado pela literatura há muito tempo, que há riscos maiores de adoecimento. E, entre esses, o próprio Ministério da Saúde já colocou o uso de inibidor de TNF-alpha entre os grandes riscos, com risco de quase 10 vezes superior para adoecimento, junto a outros riscos, e é claro que o maior de todos é HIV AIDS. Então, essas são formas do nosso serviço, que eu, apenas para mostrar algumas, são formas de alta complexidade, sistema nervoso central, ganglionar, cutânea, formas de, inclusive, que parecem formas de hiper e hiperiatividade, ou formas hiperérgicas por tuberculose, todas elas exigindo tratamento longo, muitas vezes com muita dificuldade para o paciente, sendo que ele tem que suspender, digamos assim. E esse é apenas para mostrar um exemplo, um rapaz de 22 anos, de alta classe média no Rio de Janeiro, usou inibidor de TNF-alpha por 10 meses, fez uma mediastinite, e nós tirávamos cásion de dentro do mediastino, assim, como vocês estão vendo aí, com seringa de 20 ml, quer dizer, foi um dos casos mais dramáticos, assim, que eu tratei nos últimos anos, e esse rapaz teve, ficou com fístula de alto débito, e precisou ser tratado com medicação injetável durante alguns meses, e um tratamento de mais de um ano, enfim. Então, é só para chamar a atenção, que ele jamais tinha feito nenhum PPD, jamais tinha feito um teste HIDRA, e hoje isso, obviamente, gera uma briga da família com quem tratou, mas, enfim, é só para chamar a atenção da complexidade desses casos. Em relação à terapêutica da tuberculose, também eu trago esse dado, porque acho que, historicamente, é muito importante, aqui tem pessoas, colegas de várias especialidades, que nós tenhamos noção do que aconteceu com a tuberculose. Os primeiros estudos, os primeiros medicamentos, foram criados após a Segunda Guerra Mundial, quando nós sabíamos que a tuberculose devastava a Europa, enfim, com alta mortalidade. Então, a estreptomicina e o ácido paramino salicílico foram os primeiros medicamentos. No final da década de 50, os medicamentos de ação bactericida. Então, só para lembrar, a isoniazida é um fármaco que é usado ininterruptamente no Brasil há 80 anos. É um fármaco espetacular, porque hoje ela é carro-chefe dos medicamentos para a prevenção de tuberculose, continua sendo, e a nossa taxa de resistência, felizmente, a ela está por volta de 7%, 8%, bem menor do que em outros países, onde ela pode chegar a 40%, por exemplo, como na Índia, onde o número de genéricos é enorme, não tem controle, aquilo, enfim, a Índia é um caso muito particular. No final da década de 60, exatamente em 69, surgiu a rifampicina. E aí o mundo desenvolvido achou, professora Heloísa, que, sobretudo os norte-americanos, com aquele seu savoir-faire, entre aspas, disse, não, nós vamos acabar com a tuberculose em 10 anos. Se esqueceram de que ia aparecer uma coisa chamada HIV. E quando o HIV começou a matar, então, a norte-americanos, enfim, anglo-saxões, brancos, olhos azuis, wasps mesmo, aí a indústria farmacêutica começou de novo a buscar tratamentos novos para a tuberculose. Então, nós passamos uma década sem que nada acontecesse, a década de 80, a ciprofloxacina foi descoberta, a linesolida é de 87, porém, a linesolida, ninguém tinha a menor noção de que ela tivesse alguma ação micobactericida, é um fármaco que nós usamos em pneumonia grave, de terapia intensiva, e depois, na década de 90, a rifapentina, que é um análogo da rifampicina, hoje utilizada preferencialmente para tratamento de infecção latente, ela tem uma vida média muito longa, cinco vezes superior à rifampicina, então, portanto, ela permite ser usada uma vez por semana, o que faz parte de uma descoberta bastante importante. E, finalmente, nos últimos 20 anos, o que eu chamo de momentum, com aparecimento de fármacos novos, fármacos novos, que são também fármacos de alta eficácia, como nós vamos comentar a seguir pelos esquemas que nós acabamos de adotar. E, agora, nesse momento, exatamente, os análogos da linesolida, que têm sido estudados, do etambutol, e de outros medicamentos que têm sido aprovados em estudos. A Organização Mundial da Saúde sempre organizou os medicamentos e o tratamento chamado Grupo 1, que é o tratamento oral de primeira linha, continua sendo padrão em todo o mundo. Ou seja, o tratamento que é feito no Brasil é igual ao que é feito no Japão, é igual ao que é feito na França, nos Estados Unidos, todo mundo usa o esquema oral de quatro fármacos, como aqui está, por seis meses de duração, eventualmente por nove, em casos extrapulmonares, eventualmente por um ano em casos especiais. E os demais medicamentos estão relacionados à sua atividade, seja ela bactericida, bacteriostática, não importa, ela tem uma prioridade. E aqui essa classificação, ela vai sendo atualizada com o aparecimento dos medicamentos. E aqui no Grupo A, chamado Grupo de Prioritários, desde 2018, a OMS já recomenda os fármacos bedaquilina e linesolida, porque a linesolida já se mostrara, nesse momento, como um fármaco de ação bactericida espetacular e com uma característica que a diferencia dos demais medicamentos. Ela é o único fármaco anti-TB que não tem nenhuma interação cruzada com o outro. Ela é curiosa nesse sentido, pelo menos até agora. A clofazimina e a terizidona são fármacos muito antigos. O Brasil usou, é o país que mais usou clofazimina, e eu vou mostrar em seguida. E a OMS pediu que nós retirássemos do esquema em 2005, quando nós a usávamos. Nós já tínhamos quase 2 mil pacientes tratados, porque a clofazimina é um fármaco que é usado para tratar ranceníase. E, naquele momento, foi considerada prioridade no mundo a eliminação da ranceníase, que é algo que nós carregamos de maneira muito triste ainda no Brasil, inclusive. O Brasil é o segundo país que tem a maior incidência de ranceníase, tristemente, para nós, depois da Índia. Então, a destinação era para isso, dado ao fato de que ela é produzida por um único produtor no mundo. E nós ficamos tristes, mas, enfim, tiramos do esquema, ela tinha uma boa ação, ela é micobactericida. E como é que esses fármacos todos funcionam? Porque essa informação também é importante para que eu comparta com os senhores. Porque, quando nós buscamos um tratamento eficaz para a tuberculose, nós não estamos em busca de um fármaco, como nós testamos, por exemplo, em ensaios clínicos para pneumonia ou para outras doenças de natureza infecciosa. Nós estamos em busca da melhor associação, porque nós estamos tratando de um patógeno que tem velocidades de crescimento diferentes e locais de crescimento diferentes, seja intracelular, extracelular, pHs diferentes. Então, ele cresce de maneira diferente, ele não pode ser atingido, é um alvo que precisa ser atingido por, no mínimo, dois, três medicamentos ao mesmo tempo, que atuem em momentos diferentes desse crescimento. A maior parte desses medicamentos tem uma ação na parede celular. Então, eles devem responder, isso é pergunta de prova, professora Heloísa, quais são os pré-requisitos que um medicamento, para ser bom para a tuberculose, deve responder? Ele deve ser duas coisas, senão ele não é bom. Ele deve ser bactericida, ou seja, ele atua na população de crescimento muito rápido, no início do tratamento, e ele deve ser esterilizante, ou seja, ele atua, como o tratamento é muito longo, ele atua na população de crescimento intermitente, quando já está exposto ao fármaco e ele vai crescendo mais lentamente. Então, se ele não atua nesses dois momentos, e aí a dupla rifampicina e isoniazida é muito, particularmente, muito interessante nesse sentido. A OMS também classifica os fármacos de acordo com a sua eficácia, nesse sentido, respondendo a esses dois quesitos, se a rifampicina continua sendo a primeira, e o fármaco novo que surgiu, que é a bedaquilina, que eu, particularmente, considero a nova rifampicina, agora, nesses últimos anos. Então, o impacto da adição de fármacos esterilizantes, ele trabalha sobre que parâmetro, a duração do tratamento. Isso foi mostrado pelos ingleses desde o início da década de 60, nos primeiros trials publicados pelo British Medical Council, foram os primeiros estudos para a tuberculose. Depois, o Brasil entrou com alguns estudos feitos no Rio de Janeiro, ainda por um grupo de pesquisadores, que publicaram, mostraram em anais de congresso, mas foram testados também aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a taxa de sucesso, ou seja, a probabilidade de cura, ela está relacionada a uma boa associação medicamentosa e ao tempo de tratamento. Então, os primeiros estudos mostravam que a associação estreptomicina sozinha curou, mas voltou à doença em dois meses. Essas foram as primeiras observações. As duas juntas, são dois bactericidas, enfim, de eficácia mais ou menos, mas não são esterilizantes, tinha uma taxa de sucesso de 75, e a taxa de sucesso aumenta e chega a virtualmente 100% quando nós associamos os quatro fármacos que hoje compõem o tratamento utilizado em todo o mundo. Então, isso é para entender que, quando nós buscamos e fazemos recomendação para tratamento de formas sensíveis, então, esse é o esquema, esses esquemas aqui de baixo, trago apenas para ilustrar, foram testados esquemas de uso intermitente de tratamento, foram todos abandonados, porque é preciso que haja uma pressão sobre o patógeno e que nós mantenhamos um nível cérico permanente dos medicamentos para que o tratamento tenha eficácia. Então, o tratamento deve ser diário, até hoje, durante seis meses. E aí nós vamos poder discutir depois se vamos ou não poder reduzir o tratamento de formas sensíveis para quatro meses, que é o nosso desejo. O tratamento, todo tratamento longo, nós sabemos, quem acompanha paciente com hipertensão, com diabetes, sabe que a adesão é uma coisa fundamental para que o doente fique bem. E na tuberculose, a adesão é absolutamente estratégica para a cura do paciente. E hoje nós ainda temos uma taxa de abandono de tratamento bastante considerável no Brasil, e com a pandemia, obviamente, foi um desastre. Então, o regime de quatro meses, ele é um objetivo que nós perseguimos já há bastante tempo. Então, foram vários estudos, foram feitos até o momento, e posso lhes dizer de maneira resumida, nesse momento, que nós ainda não estamos autorizados a tratar os pacientes sensíveis por quatro meses, a não ser em criança, em forma palsa e bacilar, muito específica, que nós podemos considerar depois. Mas, enfim, a resposta a essa pergunta é não, nós temos que tratar ainda. Estamos muito próximos de conseguir, mas ainda não estamos autorizados. Então, vários estudos foram testados, trocando a rifampicina pela rifapentina, exatamente pela sua vida média maior, trocando o etambutol por moxifloxacina, lembrando que as quinolonas têm um efeito para a tuberculose bastante interessante, porém, para nós é uma enorme preocupação, eu vou mostrar para vocês em seguida, o estudo que nós fizemos, estudando em duas décadas e comparando do nosso banco de dados, que é bastante grande, que nós temos no nosso, a Fiocruz coordena toda essa, digamos, esse comportamento da resistência no Brasil, então, nós temos todos os dados, de São Paulo, do país inteiro, e nós fizemos uma comparação, e, tristemente, posso lhes dizer que pelo uso abusivo de antibióticos quinolônicos no Brasil, a nossa taxa de resistência está em 30% no nosso universo. Então, isso é muito ruim, porque isso compromete uma probabilidade de tratar esses doentes pelo uso, tem no SUS, tem vários genéricos, então, há um uso realmente, hoje todo mundo tem um resfriado, tem uma gripe, já chega para a gente dizendo assim, não, já estou tomando uma levofloxacina e tal, e cada vez que eu ouço isso, acho que o Natan também, se arrepia, porque nós sabemos a importância disso. Bom, enfim, então, esses estudos foram feitos, foram comparados, fazendo essas trocas de medicamento, e, na verdade, há muitos estudos, aqui eu apenas resumi os principais, todos eles têm nome, o Rimox, o Oflotube, o Rifaquim, nós participamos de dois desses estudos aqui no Brasil, em sites nossos, lá no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, e aqui, de novo, esse é o último estudo que foi publicado agora, em 2023, fazendo uma estratégia de tratamento, todos eles objetivam a mesma coisa, reduzir de seis para quatro meses de duração, ou, eventualmente, para três, mas para três ninguém ousou ainda. Todo mundo alocou pacientes, comprovadamente, portadores de tuberculose, pelo método rápido molecular, que é o que nós usamos no Brasil, inclusive, o GeneXpert, quatro grupos foram testados, com doses diferentes de linesolida, alguns usando bedaquilina, alguns usando só linesolida, e, na verdade, todos são estudos de não inferioridade, todos esses estudos que eu vou citar foram estudos de não inferioridade. Então, aqui foram testados, e o que fez a diferença foi muito similar em termos de efeitos adversos, comparando o esquema estándar, que é o esquema de quatro drogas, em termos de permanência de doença ativa, sem dúvida nenhuma, houve uma diferença importante com a utilização da bedaquilina e da linesolida. Porém, as conclusões foram de que um estudo, esse estudo mostrou que, em pacientes sensíveis, uma estratégia envolvendo o tratamento inicial de oito semanas com linesolida e bedaquilina, foi não inferior, porém, isso tem um custo muito alto para os países em termos de saúde pública, de modo geral. Em relação à resistência, qual é a nossa situação e por que nos preocupa, e por que são os estudos mais complexos e algo que nos desafia mais? Nós temos no Brasil, como eu lhes disse, uma situação que não é grave, comparado com outros países, porém, que aumentou. Então, hoje, nós temos aproximadamente, e os senhores podem dizer, mas isso não representa o universo. Certamente não, nem todos esses pacientes chegam às referências para serem diagnosticados, existe um gap enorme, alguns morrem sem que nós sequer saibamos que eram portadores de uma forma de resistência, mas o fato é que, em termos formais, nós temos, em 2023, nós tivemos um aumento de detecção, passamos, quase que dobramos a detecção de casos de pessoas diagnosticadas nas referências brasileiras, e aí inclui o Brasil todo. Isso é dado do nosso banco de dados. O paciente, para receber tratamento especial, diferente do quatro drogas oral, ele precisa estar notificado. Lembrando que esses tratamentos, eles só podem ser aplicados nas referências, como aqui em São Paulo, o HC, por exemplo, é uma das referências, nós temos muito contato com todas essas referências que tratam esses pacientes. A classificação dos medicamentos, ela obedece, é consensual, quer dizer, isso é o que nós fazemos também aqui, nós definimos os medicamentos com... O Brasil sempre usou um tratamento padronizado, nós publicamos em 1999, foi o primeiro trabalho publicado no Brasil, que eu publiquei junto com o professor Fernando Fiúza, aqui de São Paulo, onde nós tratamos um, se eu posso usar esse termo, um estoque de pacientes chamados crônicos, e testamos um tratamento para esses doentes. E tivemos uma taxa de cura bastante boa, e o Ministério da Saúde considerou o esquema testado por nós como validado e passou a comprar os medicamentos, e o Brasil, então, usa, desde o ano 2000, um tratamento estandartizado para tratar pacientes com resistência. E isso é importante porque muitos nos perguntavam, e a própria OMS, em 2015, eu tive, professora Heloísa, o privilégio de ser relatora, eu sou membro do grupo que aprova medicamentos especiais para a Organização Mundial da Saúde, e é uma experiência muito interessante, e eu tive a chance de ser a relatora dos novos fármacos para TB. Então, eu relatei o Delamanide, a Bedaquilina, a Terizidona, que era usada no Brasil há muito tempo, mas que não fazia parte, enfim. E foi uma experiência muito boa, porque é uma qualidade de discussão de muito alto nível. Então, assim, nós já tínhamos uma experiência que demonstrava que o Brasil não tinha tido um impacto negativo com o fato de usar um esquema padronizado. Então, nós publicamos, como eu disse, esse trabalho em 2017, estudando duas décadas de resistência no Brasil, o primeiro grupo que nós havíamos tratado, de 2000 a 2010, depois de 2011 a 2015, e publicamos e mostramos que, na verdade, havia aquele velho conceito que nós tínhamos aprendido com os nossos professores, de que a exposição prévia a fármaco, e quanto mais o paciente é irregular na adesão aos fármacos, maior é a chance de que ele fique resistente. E quanto menor o número de medicamentos usados ao mesmo tempo, ele também aumenta a chance de ficar resistente. E aqui nós mostramos por que o Brasil não era um país adequado, apenas em metade dos casos, para usar um tratamento que, naquele momento, em 2017, a OMS recomendava, que era um estudo que tinha sido feito em Bangladesh, que é um país de altíssima carga, enfim, com muito problema epidemiológico e social, que nós usássemos um esquema de sete fármacos por nove meses. E nós mostramos que aquilo, o Brasil não era um candidato ideal para isso, por essa razão. E aqui nós mostramos que o nosso tratamento estandartizado não foi o que contribuiu para o aumento da resistência aos fármacos, e embora os nossos dados, naquele momento, não nos permitissem predizer que o número de pacientes elegíveis para aquele regime de nove meses encurtado seria provavelmente maior do que na Europa, porque, por conta da Rússia, as taxas de resistência são enormes nos países europeus, considerando que 50, e do Paquistão pior ainda, porque é Paquistão, Bangladesh, considerando que metade dos casos são sensíveis às fluoroquinolonas e aos medicamentos injetáveis, e aí, quando eu falo injetável, eu estou me referindo basicamente aos aminoglicosídeos e à estreptomicina e à capromicina, que, na verdade, é um polipeptídeo e que nós também usamos. E esse é o estudo que nós fizemos na mesma época e que levou à OMS. Então, com esse estudo, eles me pediram para ir lá, para defender, e a OMS, então, voltou a recomendar a clofazimina a partir da experiência brasileira. Nós tínhamos 1.750 casos tratados e quase 2.500 casos com dados secundários, e nós respondemos a essas perguntas. Se ela funciona bem, sim, ela funcionava. Se ela funciona em pacientes com HIV, a resposta foi sim. O sucesso era em nível de programa, quer dizer, mundo real, não era um ensaio clínico. A dose correta era a dose padrão, de 100 miligramas por dia. A tolerabilidade foi boa. E a cardiotoxicidade não foi testada, porque naquele momento ninguém fazia eletrocardiograma para tratar pacientes com tuberculose. Hoje, todo mundo faz, porque nós sabemos que os medicamentos novos são medicamentos que podem alterar o espaço QT no eletrocardiograma. Então, pacientes cardiopatas ou portadores de uma condição prévia não vão usar derivados quinolônicos. Esses são os mais difíceis para serem tratados. E a bedaquilina, ao ser aplicada, tem que ser acompanhada com eletrocardiograma. Então, o nosso estudo foi um estudo que contribuiu nessa história da tuberculose. E, finalmente, o que é que há de novo? O que é que aconteceu daquela tabelinha que nós mostramos, daquele gap enorme? O que há de novo é isso. Uma nova classe, que é isso que nós pudemos apresentar em 2015. Então, praticamente, olha como as coisas são lentas no processo de adoção de um esquema de tratamento. Eu relatei a bedaquilina já como sendo um medicamento promissor em 2015. Ela foi incorporada na OMS como um medicamento essencial. Em 2024, os ensaios clínicos, porque o Brasil é muito rígido, como vocês sabem, a nossa agência regulatória tem que aprovar os medicamentos, tem que ter estudo de fase 3, e, enfim, tem uma... E o Brasil tem que participar. Então, assim, isso tudo é um processo que fez com que nós tenhamos chegado ao momento atual. Então, a bedaquilina é uma nova classe, totalmente diferente, uma diarioquinolina, é uma classe nova. Ela responde aos dois quesitos fundamentais, que eu falei, ela é bactericida, ela é esterilizante, e ela atua inibindo essa enzima do mycobacterium tuberculose, chamada adenosina trifosfato sintase. Então, ela inibe a fonte energética do bacilo. Ela não tem nada a ver com a parede celular. Ela é realmente uma nova classe testada e com grande sucesso. Nós fizemos um estudo de uso compassionado, conseguimos autorização. Todos, esse foi o mundo todo, na verdade, os cinco continentes incluíram pacientes para verificar os efeitos adversos, e publicamos isso em 2019. Todos os pacientes que resultaram, estou aqui mostrando a vigilância farmacológica e epidemiológica que nós fizemos desses casos. Então, nós participamos com 45 pacientes que eu incluí nesse trabalho, que foi publicado em duas, são duas vertentes, o estudo definitivo, que foi um estudo de feasibility, de feasibility, e um estudo de efeitos adversos acompanhados. E aqui nós descrevemos, logo depois, no mesmo ano, a descrição e a relação dos efeitos adversos a cada fármaco. Então, nós hoje sabemos que um paciente que usa esses determinados fármacos tem que ser acompanhado de acordo com efeitos adversos, como, por exemplo, a própria linesolida. Ela não tem nenhuma interação farmacológica cruzada com outros, porém, ela é um fármaco que pode ter depleção medular, que pode causar neuropatia periférica ou neuropatia central grave. Então, esse é um paciente que tem que ser acompanhado clinicamente com muito rigor. Alguns pacientes apresentam alterações psiquiátricas, e isso, basicamente, está relacionado à ciclosserina, a terizidona, que é um análogo dela, e que nós também usamos há muito tempo no Brasil. E os demais efeitos são efeitos adversos, não 3 e 4, que são os graves, mas efeitos adversos controláveis com outras medicações. E aqui, nós vamos... Esse foi um estudo definitivo com a bedaquilina, que foi publicado por um grupo capitaneado pela África do Sul, que é um grupo que pesquisa tradicionalmente nessa área. Foi um estudo de fase 2, em que a bedaquilina foi usada para tratamento, para verificar eficácia e taxa de conversão. E aqui também queria dar um outro indicador. Quando nós tratamos tuberculose sensível, nós vemos que o doente está indo bem com o tratamento quando ele negativa até a oitava semana de tratamento. Dois meses, ele tem que estar negativo, e aproximadamente 85% a 90% negativo até o final do segundo mês. Mas na resistência, como os esquemas são muito longos, nós temos que verificar se ele mantém uma negativação bacteriológica a partir do sexto mês de tratamento. E nesses esquemas encurtados de seis meses, e eu vou mostrar a partir de agora, os quatro estudos que geraram a adoção, inclusive do Brasil, para os esquemas encurtados. Então, nós não vamos mais usar injeção, nossos doentes não serão mais tratados com esquema, a partir de agora, de 18 meses, que é um esquema sofrido, com injeção durante um ano, caro, com alto custo. Então, esse custo se compensa pelo custo dos medicamentos, mas com menos utilização de profissional de saúde, e, sobretudo, menos sofrimento humano para as pessoas que tratam. Então, esse é o estudo definitivo que mostrou a bedaquilina, mostrando, comparado com o placebo, uma taxa de conversão bacteriológica muito diferente e extremamente menor, em tempo mais curto. E, ao segundo fármaco, além da bedaquilina, é a pretomanida, que, na verdade, ela é um análogo, digamos, da delamanida, que são, na verdade, derivados nitroemidazólicos, todos se lembram do velho metronidazol, nós chegamos a usar metronidazol no início da década de 90 para tratar casos que eram fora de possibilidade terapêutica e nós chegamos a usar off-label totalmente, porque nós sabíamos que os nitroemidazólicos poderiam ter alguma ação. Mas os nossos pacientes eram muito graves, e, enfim, como não era um estudo controlado, isso sequer pode ser colocado em publicação. Então, a pretomanida, ela é um fármaco que se mostrou também, já desde a década passada, desde 2014, um fármaco bactericida e esterilizante. Então, ele também responde às duas perguntas importantes. Os estudos de early bactericidal effect mostraram boa ação nele, então, ele foi incluído em estudos, esse é o primeiro estudo publicado sobre ele no Lancet, em 2014. Ele foi aprovado pelo FDA para tratamento de tuberculose multiresistente em 2019, e logo depois o EMA, na Europa, aprovou também, e hoje ele está aprovado pela nossa Anvisa para utilização também no Brasil. Nós fizemos aqui, eu só juntei todos os dados de literatura mostrando, porque havia uma dúvida, se nós poderíamos ou não usar a bedaquilina junto com o delamaníde, ou se nós criaríamos uma toxicidade enorme, e, na verdade, aqui é uma somatória de todos os estudos, mostrando que a média de conversão quando usado, ou seja, pode ser usado junto, sim, por isso é que faz parte dos estudos e faz parte hoje do esquema adotado, e tem uma taxa de conversão em cultura, uma taxa de conversão bacteriológica em seis meses, de 85% em média, o que é extremamente positivo para ensaios dessa complexidade. Então, são muitos estudos que ainda estão em desenvolvimento no mundo, basicamente, querendo responder se pode ou não diminuir o tempo de tratamento para sensíveis, para resistência nós achamos que chegamos num ponto bastante favorável, apenas para vocês saberem, e aqui eu vou comentar os quatro estudos pivotais que geraram a recomendação, e um quinto, que foi o Simplicit-TB, do qual eu fui investigadora principal no Brasil, e a razão pela qual ele não foi incluído como um dos estudos para compor o regime. Esse é o primeiro estudo, que foi publicado em 2019, que é o chamado Stream Trial, que, na verdade, testou em pacientes comprovadamente resistentes à rifampicina, então, mostrando que o regime, sempre comparado com o regime estándar, que o país usava, na verdade, e o chamado regime, regime chamado curto. E aqui é uma taxa comparando o tempo para a observação de resultados desfavoráveis, ou seja, quando é que o doente falia, e havia uma diferença grande entre o regime chamado longo e o regime chamado curto, que era o que estava em experimentação. Sendo que, nesse trabalho, um terço dos pacientes arrolados, dos voluntários, eram HIV positivos, porque havia muitos países africanos fazendo parte desse estudo, África do Sul, Uganda, onde a taxa de HIV é infinitamente superior à nossa. E a mortalidade foi maior em pacientes vivendo com HIV, porém, a eficácia do tratamento foi semelhante. E é isso que é importante. O segundo estudo, chamado estudo Nix, ele testou para pacientes muito resistentes, ou seja, MDR e XDR, ou seja, extensivamente resistentes. Aqueles que têm resistência bacteriológica, rifampicina, isoniazida, quinolona e outros medicamentos. Então, se testou, e aqui colocando conjuntamente a bedaquilina com a pretomanida, mais a linesolida, e testando a linesolida numa dose alta, de 1.200 miligramas, o dobro daquela que é comumente usada em todo o mundo, inclusive por nós. E mostrou um resultado absolutamente extraordinário, uma taxa de efetividade de 89% em pacientes, mesmo extensivamente resistentes. Então, assim, nunca se havia verificado isso, e a linesolida foi associada à mielosupressão num número importante de pacientes pela dose alta que foi usada de 1.200 miligramas. Então, esse foi o estudo que comparou pretomanida na dose padrão, bedaquilina na dose padrão, ela pode ser usada iniciando diário e depois intermitente, e a linesolida em 1.200 miligramas por 26 semanas. E aqui mostrando algo muito interessante, que é um resultado semelhante em termos de favorabilidade em pacientes com HIV e sem HIV. Isso é muito importante, menos para nós, mas mais para aqueles países de alta prevalência de infecção pelo HIV. Então, o resultado foi absolutamente igual em pacientes com e sem HIV, e esse estudo foi finalmente publicado, mostrando, foi publicado no New England desde 2020, já nos deixou muito, digamos, excited com isso, com essa possibilidade. Nós já havíamos iniciado, nesse momento, o estudo Simplicit-B, que eu vou mostrar ao final, que é o quinto estudo encurtado que foi testado. Esse é o estudo número 3, que é o chamado estudo Xenix, que testou a mesma coisa, comparando sempre com esquemas de 18 meses de duração para pacientes MDR e extensivamente resistentes. Todos eles associando bedaquilina, pretomanida, linesolida, linesolida, de novo, com dose alta. Então, de novo, mostrando uma taxa de favorabilidade de 93% para todos os participantes que completaram o tratamento de maneira adequada por seis meses. Então, de novo, a dose de linesolida mostrou toxicidade maior de 1.200 e hoje a recomendação é que seja usado 600mg. Então, o background foi esse, o regime composto pelos fármacos novos revelou 90% de eficácia contra a tuberculose muito resistentes, mas a incidência de efeitos adversos com essa dose a diária alta foi alta. Então, portanto, a recomendação é de se utilizar a dose de 600mg, que é, finalmente, aprovada, inclusive aqui. E aqui mostrando a taxa de falência ou de recidiva de doença durante o tratamento e comparando, na verdade, ela é muito comparável ao final do tratamento, porém, com uma toxicidade muito grande com a dose alta de linesolida. E, finalmente, o estudo chamado 4, que é o estudo definitivo, que é o chamado Practecal, que foi publicado agora, em 2021, num tratamento de seis meses, totalmente oral, para casos de resistência. E isso foi um estudo capitaneado pela Organização Médicos Sem Fronteira, junto com a London School, e financiado pela Globalize. Foi um estudo caro, enfim, com um número grande de pacientes. E aqui mostrando resultados desfavoráveis, na primeira análise, no Intention to Treat Analysis, mostrando uma diferença realmente espetacular entre o tratamento encurtado com os fármacos novos e o tratamento standard, que era aquele com injetáveis, com duração de 18 meses. E numa margem, sempre todos eles usaram uma margem de não inferioridade de 12 pontos percentuais. A conclusão desse estudo foi que em pacientes resistentes à rifampicina, um tratamento totalmente oral, foi não inferior ao tratamento estándar utilizado. E o quinto estudo foi o chamado estudo Simplice TB, financiado pela Globalize, que nós testamos no Brasil, inclusive, há mais ou menos, mais ou menos, não, há 48 pacientes incluídos nesse estudo, que nós incluímos na Fiocruz, em dois sites lá no Rio de Janeiro, e nós testamos bedaquilina, pretomanida, moxifloxacina e apirazinamida. Nós recebemos, assim, com certo ceticismo o fato de ter que usar a pirazinamida e nós, mais ou menos, sabíamos, pela experiência, que ela poderia atrapalhar e, na verdade, não deu outro resultado. Os resultados estão publicados agora, mas ela foi apresentada no Congresso CROI no início do ano passado, foi aceita pela publicação, foi publicada no Lancet há um mês e meio atrás, e esse estudo mostrou que, apesar de uma eficácia extremamente boa desse regime, melhor do que o standard of care, as reações adversas hepáticas constituíram um fator limitante para a sua adoção. 10% dos pacientes que receberam esse esquema interromperam o tratamento devido a efeitos secundários hepáticos, toxicidade hepática. Então, apesar de ainda incerta, mas nós sabemos que, esse é um resultado do estudo, mas nós sabemos que é a pirazinamida. A interação entre a pirazinamida e a pretomanida foi considerada, visto que a pirazinamida é o único deles que não foi usado nos quatro estudos anteriores que eu acabei de mostrar. Então, a pretomanida não é associada à reação hepática e sim à pirazinamida. E esse é o estudo que acaba de ser publicado. Então, assim, apenas para que nós tenhamos uma ideia visual e mais leve, isso é o que nós usamos até hoje. Então, para vocês verem como é sofrido o tratamento de um paciente, que é o que vocês fazem aqui, que é o que nós fazemos, que o Brasil todo faz, na injeção, essa quantidade enorme de comprimidos, e isso foi o que o Brasil validou, que nós publicamos nessas duas ocasiões aqui, desde 1999, o Ministério considerou. E o que a OMS, então, passou a recomendar desde 2022? ela fez um statement recomendando que os países que possam, tivessem o uso programático do regime oral de seis meses, seja ele o regime com moxifloxacina ou sem moxifloxacina. E muitos de vocês vão perguntar, mas por que com ou sem e quando usar mox ou não? Então, a nossa posição é de que não precisa da moxifloxacina, porque os resultados, vocês viram muito bem, foram de 94% a 96% de eficácia, mesmo em pacientes extensivamente resistentes, sem precisar de moxifloxacina. E para usá-la, nós precisaríamos ter uma genotipagem, porque nós precisaríamos saber, como a utilização de quinolona é enorme no Brasil, se esse paciente é ou não portador do gene de resistência à moxifloxacina. Então, na prática, isso em termos de saúde pública nos permite recomendar que o regime Bepalm 100M, sem a moxifloxacina, fosse adotado no Brasil. Por que reduzir o tempo de tratamento? A resposta é fácil, essa é uma pergunta fácil de responder, porque otimiza a fármaco, garante a maior efetividade no mundo real, os regimes mostraram comprovada a superioridade, humaniza o tratamento, tirar a injeção é algo que, sem dúvida, faz diferença, não usa injetável, o Brasil não tem a micacina lipossomal, por exemplo, como nos Estados Unidos, o que permitiria o uso inalatório, os Estados Unidos usa inalatório, a micacina, ela tem uma boa absorção na parede bronquica, ela pode ser usada, mas nós não temos, ela tem um custo altíssimo, o tempo mais curto resulta em menor sofrimento humano, menor toxicidade e menos efeitos adversos. Nós já temos os medicamentos todos no Brasil, todos estão aprovados pela Anvisa, exceto a pretomanida que o Ministério da Saúde me assegura, não chegou no mês de setembro, que fechou agora, mas chega agora no mês de outubro e nós poderemos virar o ano já começando a implementar o esquema oral. Então, em conclusão, nós já podemos reduzir o tempo de sensíveis? Não, a resposta é não, mas está muito próximo de conseguirmos, sem dúvida. Os novos fármacos, os novos regimes já foram incorporados, pela OMS, o grande desafio hoje é preservar para que não haja resistência e aqui eu vou dar um dado aos senhores que a nós nos entristece e se preocupa, hoje a taxa de resistência à bedaquilina na Índia está em 20%. Ou seja, nós levamos 40 anos para buscar um tratamento novo para a tuberculose e estamos arriscando de destruir pelo mau uso desses regimes por uma falta de programação e de controle desses pacientes. Então, hoje o fato é que na Índia a resistência à bedaquilina está em 20% e esse é um temor enorme para nós. O Brasil ainda usa um esquema, mas os resultados do estudo que nós fizemos não foram animadores no sentido de indicar esse tratamento por provável interação da pretomanida com a PZA e o Brasil, mais uma vez, é inovador, aprovando, nós aprovamos isso pelo Ministério da Saúde, pelo comitê que assessora o Ministério e nós todos, todos que tratamos esses pacientes poderemos utilizar esse regime de maior eficácia, mais humanizado, como eu disse. Então, essas seriam as informações que eu gostaria de discutir. Estou à disposição, professora Yolanda, para responder qualquer pergunta. Muito obrigada. Gostaria de convidar o doutor Max Igor e o doutor André Natan para fazerem os comentários da apresentação da professora doutora Margarete da Ocon. Bom, deixa eu começar, então. Obrigado, doutora Margarete, obrigado pela introdução em Holanda, a todos que estão aqui. Eu acho que a tuberculose, ela é uma das doenças que se alimenta pelas mazelas da sociedade, e como a gente tem uma dificuldade enorme de resolver esses problemas, eu imagino que a tuberculose, ela vai continuar representando enormes desafios. Mas, olhando para o Brasil, se olhar nos últimos 14 anos, olhar lá em 2010, a taxa de incidência de TB na época era 36,4 por 100 mil. Ela foi lentamente caindo até 2015, chegou em torno de 34, e depois volta a subir. então isso dá quase 14 anos até hoje, numa faixa em torno de 36, a doutora Margarete mostrou 39, 37 por 100 mil. Tem um programa ambicioso do OMS de reduzir realmente o número para 2030, com a estratégia de terminar a tuberculose, a proposta no Brasil seria chegar a 10 por 100 mil. Eu acho que a pergunta é, todo mundo sabe o que cada um faz no dia a dia, trabalhando para que as coisas sejam melhores, mas eu sinto que de alguma forma a gente está falhando, o que é diferente, olhando, vivendo a realidade no dia a dia e tendo a experiência acumulada de tanto tempo, participando do programa já de TB, o que a gente pode fazer diferente? O que acontece? Olha, eu respondo a essa pergunta muito convicta. Eu acho que nós temos que parar de deixar as pessoas ficarem doentes de tuberculose. Eu acredito em tratamento de infecção latente. Eu acho que no Brasil o que nós temos que implementar, nós só vamos conseguir reduzir a tuberculose e eventualmente pensar em eliminá-la se nós detectarmos infectado e tratarmos os infectados. Então, hoje, nós temos quatro opções de tratamento de pacientes infectados. O que nós não fazemos é fazer detecção de infecção latente. se eu mostrei, mesmo em pacientes que vão usar biológico, inibidor de TNF-alfa, que destrói o granuloma, que absolutamente torna aquele paciente vulnerável a fazer uma tuberculose ativa. Como é que nem nesse paciente nós estamos testando adequadamente? Então, hoje, eu considero que usar qualquer tratamento imuno supressor, em qualquer pessoa brasileira, seja ele inibidor de TNF-alfa ou não, é inadmissível sem fazer tratamento de infecção latente. Eu estou dizendo isso de maneira muito enfática, porque, assim, é importante que as pessoas, sobretudo mais jovens, tenham essa sensibilidade. E hoje, nós temos IGRA no SUS. Aqui, nos todas as clínicas, tem IGRA. É possível fazer. Nós lutamos muito para que o Brasil comprasse IGRA. Vocês não sabem o que foi o bastidor para poder ter o Ministério da Saúde. Enfim, sobretudo, que nós passamos quatro anos no governo passado, onde essas propostas eram consideradas estratosféricas. Mas foi nesse âmbito que nós conseguimos. Então, eu sou muito, sabe, eu acho, Max, que a gente tem que tratar a infecção latente. Acho que o eixo é esse e diminuir cada vez mais o número de pessoas que adoecem pela doença e, sobretudo, que desenvolvem formas resistentes. O custo de cada estudo desse é um negócio estratosférico. E quando você pensa que o custo de um fármaco novo, nós ficamos 40 anos sem medicamento novo. E aparecem medicamentos, dois medicamentos, uma classe nova e uma classe antiga recuperada. E vamos botar em risco isso e vamos continuar deixando as pessoas adoecerem. Então, a minha posição é essa, é tratar a infecção latente. Respondendo a sua pergunta. Excelente. Muito obrigada. Doutor Natan? Obrigado pelo convite de novo. É um prazer estar aqui. Só dar um alô pelo Carlos Carvalho, que é o titular da disciplina que não pode estar. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, do outro ponto de vista. A gente começou a discutir há um tempo atrás e a gente, na sociedade, fez até um documento recentemente sobre a doença pulmonar pós-tuberculosa, que é uma coisa que se discute até pouco. Se fala muito de tratamento, é claro, de adesão, de dotes, de novas drogas, e muitas vezes a gente escuta aquela alta cura que me dá uma angústia. Ah, tratou seis meses, tudo bem, agora o paciente vai ver sua vida e a gente sabe que não é. Sabe que tem uma doença pulmonar pós-tuberculosa que é bastante prevalente e tem uma morbidade extremamente grande. Como que você enxerga isso? É claro que, do ponto de vista de tratamento, diagnóstico precoce, mas como a gente enfrenta essa outra epidemia, que é a da doença obstrutiva da doença pulmonar pós-tuberculose? Hoje a doença pós-TB é uma entidade, né, Natan? A gente está estudando isso e nós já publicamos, nós já temos uma posição clara reconhecendo a importância da doença pós-TB. E por que ela é importante? Porque ela deixa sequela. Ela deixa sequela e não é só aquela cicatriz na radiografia que o médico tem que fazer um laudo para que o doente possa ter um emprego ou conseguir um intercâmbio, que é muito frequente isso, ou tenha um teste eventualmente positivo, mas é sequela funcional. Então, o doente que tem, teoricamente, a nossa recomendação seria que todo paciente que tem tuberculose permanecesse em acompanhamento no serviço onde ele trata, que fizesse uma prova de função, que fizesse uma espirometria para mostrar se ele fica como sequela, se ele tinha ou não, se ele é fumante ou não, porque, enfim, muitos são fumantes ainda, mas se ele é portador de uma condição que exige uma reabilitação. E, sem dúvida nenhuma, a reabilitação, ela deve incorporar em todos os seus processos o paciente com doença pós-tuberculose. Ela é uma entidade hoje reconhecida como tal, como doença e deve ser por todos nós. Fantástico. Muito obrigada. Professora, quer fazer um comentário? Não. Só discutindo um pouco, o Butantan é um bairro em São Paulo que tem 420 mil habitantes, mais ou menos, e todo o tratamento de tuberculose está centrado no MBS, que é uma AMO São Jorge. E houve um número, um aumento muito grande desses casos, de casos de tuberculose. E fazendo a análise, todos os casos novos são ligados ao sistema prisional. Então, eu acho que aí a sua proposta deveria ser aplicada dentro dos presídios, porque senão a coisa só vai... Não tem dúvida, não tem dúvida nenhuma, Isabela. Lembrando que tuberculose em sistema prisional, só para dar um número rápido, a incidência média brasileira está em 39 por 100 mil. Na cidade de maior incidência, como o Rio de Janeiro, está em 75 por 100 mil. Nas comunidades de São Paulo ou do Rio de Janeiro, é 300 por 100 mil. é igual ao Bangladesh, é igual. E dentro da cadeia, dentro das prisões, é 2 mil por 100 mil. Então, é só para poder, é uma linha epidemiológica para as pessoas entenderem a carga que é a tuberculose dentro das prisões brasileiras. É um negócio assim... Então, assim, não há dúvida que para controlar nós teríamos que ter um screening de todos eles, que é um pouco o que o professor Júlio Croda está fazendo em Mato Grosso do Sul, já tem mais de um trabalho publicado sobre isso, ele fez na prisão de Dourados e agora na prisão de Campo Grande, ele faz um screening na entrada. Então, todo mundo é submetido e se for positivo no IGRA ou no PPD, faz tratamento de infecção latente. Hoje, o tratamento é feito por 12 semanas, uma vez por semana, com rifapentina e isoniazida, com alta efetividade no mundo real. Então, acho que, sem dúvida, a resposta é essa. Margarete, obrigada. Aqui sou eu. Muito bom ter você aqui e toda essa luta aí para que a gente consiga incorporar no Brasil, porque muita coisa acontece no mundo e a gente não acontece, então, acho que nós estamos com um timing bem razoável disso. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre quando repetir os exames para tuberculose latente, assim, porque nós tratamos pacientes, por exemplo, com anti-TNF e depois de oito meses a gente pode ter de novo, porque os pacientes estão expostos. Então, o que fazer e como seria essa recomendação? Os estudos, até agora, e é um pouco a nossa recomendação que está no Manual de Normas do Ministério da Saúde, que nós fizemos, enfim, com o consenso de todo mundo, é que, assim, o paciente deve repetir IGRA, deve repetir PPD, então, não é essa a recomendação. Nós sabemos que há países que o paciente usuário de imuno biológico faz em IGRA a cada seis meses. Isso tem uma validação mais ou menos, mas nós sabemos que é onde tem muito, que é caro, e aqui no Brasil a nossa recomendação é que ele seja feito a cada ano em paciente que era negativo, por exemplo, ou que seja, ou para verificar, apenas para monitorar o paciente, mas isso tem muito pouca validação do ponto de vista científico. Então, o que nós recomendamos é que o paciente repita apenas a profilaxia, se ele fez adequadamente, se ele tiver um foco transmissor vivendo com ele. Ou seja, se o seu paciente reumatológico usa inibidor de TNF e diz, olha, dentro da minha casa eu estou com um irmão bacilífero, e nesse caso é recomendado se repetir um colega de trabalho, enfim, alguém do convívio muito próximo, nesse caso seria recomendado repetir. Fora isso, Heloísa, nós não temos nenhuma comprovação de que seja realmente, porque o tratamento de infecção latente ele é extremamente, se o doente faz de maneira adequada, ele é muito protetor. Tem estudos aí de acompanhamento desde os primórdios da isoniazida, os primeiros estudos mostrando, mas a situação epidemiológica do mundo era diferente, não tinha tanta resistência, enfim. Agora, a recomendação é essa, mas precisaria ter mais, uma coisa mais robusta do ponto de vista, mas assim, na prática, o que nós recomendamos é isso. Não vale a pena ficar dando toxicidade, sobretudo em pacientes acima de 35 anos, onde nós sabemos que a eficácia, o ponto de corte usado nos Estados Unidos é de 35 anos, para fazer ou não fazer, pela toxicidade da própria isoniazida e dos demais medicamentos. Então, hoje, nós temos quatro opções de tratamento, isoniazida pura durante seis meses ou nove, rifampicina pura durante quatro meses, rifampicina e isoniazida durante três meses, ou o tratamento que é considerado padrão ouro, que é a isoniazida mais rifapentina, isoniazida em dose alta, uma vez por semana, durante 12 semanas, que é o disponível e aprovado no Brasil e que tem sido bem tolerado até agora. O problema é o paciente fazê-lo. Se ele tem completude, ele tem proteção. Mas é um grande desafio. Excelente. Mais alguma dúvida? Doutora Margarine, parabéns pela apresentação e pela trajetória durante a tuberculose. E tenho uma dúvida que eu sempre olho esses dados de resistência, de tuberculose, droga resistência e de multiresistência. É um número que eu acho muito baixo no Brasil, em torno de mil para droga resistência. Pensando que, nesses últimos tempos, nós pioramos as condições sociais, aumentamos a população privada de liberdade, moradora de área livre. Mesmo com a infecção HIV e tuberculose é muito importante e o desfecho de tuberculose é grave nessa população, na verdade. Será que esse número é real? Eu acho que a gente testa pouco, na verdade. Quer dizer, a gente aumentou a testagem genotípica para rifampicina, mas para as outras drogas, eu acho que ainda o número pelo Ministério ainda é baixo. Será que nós não temos um número maior do que esse estimado? Eu não tenho dúvida que a nossa taxa de resistência primária é menor do que os demais países, inclusive da América Latina. Se olhar o Peru, por exemplo, aqui do nosso lado, é uma catástrofe. Realmente uma catástrofe. O Peru se compara aos países asiáticos, onde a resistência é altíssima. Isso não é por acaso. Não tem nenhum fenômeno biológico que demonstre que uma relação causa e efeito. Isso é derivado da qualidade do programa da assistência prestada. Então, o Brasil fez essa profilaxia, como eu disse, por ter formulado os medicamentos em dose fixa combinada. Então, nós fizemos uma profilaxia da resistência e, de certa maneira, ter tido um programa mais verticalizado de tratamento, com referências, etc., ajudou também. Não é um caos, como é na Índia, por exemplo, onde você chega em uma farmácia e eu sei porque eu fiz isso para ver se era verdade. e eu falei, eu preciso comprar remédio para tuberculose para ajudar uma pessoa. E o farmacêutico abre, uma pessoa estrangeira, numa farmácia, em Nova Adélia, e ele abre um armarinho, tem um monte, ele fala, a senhora quer qual? E aí você pode comprar o que você quiser. Então, assim, isso é uma tragédia. Então, assim, no Brasil, eu não tenho dúvida de que é maior. Nós não conseguimos diagnosticar todos os casos. provavelmente alguém morre sem nem nós sabermos, mas isso é o que está no nosso banco de dados. Eu tenho que dizer o que nós conhecemos, que está no banco de dados e testado e com resistência, que não é só a rifampicina. Nós temos pouquíssimos casos só resistentes à rifampicina. A maioria deles é resistente a três, quatro fármacos, com um currículo, um vitae, de três, quatro tratamentos anteriores, abandonados ou irregulares. Lembrando sempre para os mais novos que é mais grave encontrar um paciente que é irregular na tomada dos fármacos do que aquele paciente que é abandonador precoce. Se ele diz assim, eu comecei a tratar ontem, comecei a tratar no início de janeiro e abandonei em fevereiro porque era o carnaval, como é muito frequente no Brasil, porque ele quer beber, etc., quer sair na sexta e só voltar na quarta de cinza, Então, esse doente é menos grave porque ele tomou pouco tempo de exposição ao fármaco. Mas aquele paciente que durante seis meses, e é por isso que o controle de cura na TAM é tão frágil, porque ele está positivo, ele está negativo no final do sexto mês, você tem que saber se ele tomou. Ele tomou 180 doses, que é o recomendado. Muitas vezes ele tomou 120. e aí a chance dele recidivar em um ano posterior ao final do tratamento é muito grande. E recidiva de doença nos dois anos subsequentes é uma taxa de qualidade de um programa de controle importante. Então, eu acho que sim, ela é subestimada, sem dúvida. Excelente, mais alguma dúvida? Então, quero agradecer muitíssimo mais uma vez a professora Margareth, doutor Max, doutor Natan e a toda a plateia. Muito obrigada mesmo por essa excelente apresentação. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.